Na cidade de Pingo d'Água, no Vale do Aço, uma loja do ramo de roupas foi invadida e roubada. Um rapaz de 21 anos e um adolescente de 17 são suspeitos. Armados com uma faca, eles ameaçaram as vítimas. Nós recebemos uma ligação dando conta que teria acabado de ocorrer um roubo a uma loja de roupas aqui no centro da cidade. Deslocamos para o endereço e após fazer contato com as vítimas, foi possível identificar que um rapaz, estando ele em uma bicicleta e encapuzado, chegou na loja de posse de uma faca, ameaçou as vítimas no interior da loja e conseguiu subtrair certa quantia em dinheiro, evadindo logo em seguida, sentido o bairro Santo Agostinho. De posse dessas informações, nós acionamos aqui as frações vizinhas, cidade de Corgo Novo, distrito de Reves do Belém, e também os militares da Polícia Militar de Meio Ambiente, conseguimos fazer o cerco onde esse autor evadiu e conseguimos capturar ele, estando ele em fuga pelo bairro Santo Agostinho. Com ele foi encontrada a quantia em dinheiro subtraída no interior do estabelecimento, sendo também apreendida a bicicleta por ele utilizada no crime. Em companhia dele estava também um menor de 17 anos, que auxiliou no planejamento e monitoramento do local. Ele também foi apreendido e apresentado à delegacia de Caratinga.